Aqui é do Marcelo, aqui é do Ruas, é negativo, nada feito bem, ele trabalha agora com o Ligovão, abriu o jogo da corda, e lá tem, ué! Vamos que vamos, é branca, nada feito por ele, argol pastora, né, Ligovão, eu trabalho com a meia, agora trabalha agora com o Gerson, vamos, o Tibirissa Pires e Juliano Lima, vamos que vamos, já vem no boleto nosso por aqui o Gerson, depois vem trabalhando o motoqueiro do Tibirissa, abriu o jogo da corda, nada feito o Tibirissa, aqui o Gerson vai lá hoje, é branca do Gerson, é branca do Gerson, e a do Tibirissa, o motoqueiro é 10! 10! Vamos que vamos, trabalhando com o toqueiro do homem, rapaz! Esse ano que vem, esse ano que vem eu vou botar a cara ali pra...